O que é a violência sofrida por essa população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais? Que é composta por 10% da população brasileira. Portanto, nós estamos falando de 22 milhões de brasileiras e brasileiros que se identificam com essas orientações sexuais e identidades de gênero. Além da violência que nós caracterizamos como homofobia, surgiu também o problema, e que inclusive na prática houve problema aqui no nosso encontro, que é o segundo, com relação ao respeito do uso do nome social das identidades de gênero, especialmente das travestis e transexuais. Que a gente deve falar aqui na frente qual a proposta que nós temos para superar esses problemas da sociedade brasileira. Primeiro, nós entendemos que é preciso que o Ministério Público brasileiro, especialmente o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, se posicione se é favorável ou não a criminalização na homofobia no Brasil. Nós conseguimos sensibilizar a maior autoridade do Brasil, que é a Presidenta da República, a apoiar a criminalização da homofobia. Não é possível que o Ministério Público seja a última instituição do Brasil a dizer que apoia a criminalização da homofobia nesse país. Porque no nosso entendimento só é contra a criminalização aqueles que praticam a homofobia. Porque quem não pratica a homofobia não tem uma legislação que puna as pessoas que cometem a discriminação, o preconceito, a intolerância e a violência, você conta 22 milhões de brasileiros e brasileiras e mais do que eles, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho. Porque a homofobia não atinge só apenas a comunidade LGBT, ela atinge toda uma comunidade local. Então nós esperamos que este encontro repasse para o Conselho, para que ele tome uma posição política institucional de dizer que sim, nós apoiamos a criminalização da homofobia no Brasil. Obrigada. Incluir nas normativas internas do Ministério Público Brasileiro e do CNMP os direitos da população LGBT, especialmente para o enfrentamento das homofobias, que aqui nós colocamos a lesbofobia, a gayfobia, a bifobia e a transfobia institucionais. Muitas vezes nós observamos que a gente fala muito de LGBT para fora, mas esquecemos que dentro do Ministério Público existem promotores e promotoras, servidores e servidoras que também são LGBT e que muito pouco falam da sua relação de trabalho, da opressão que sofrem, da indisponibilidade de falar livremente da sua orientação sexual dentro do seu local de trabalho. E nós entendemos que se as pessoas forem livres no seu local de trabalho, para falar sobre a sua orientação sexual, sobre os problemas que elas presentem no dia a dia, elas poderão atuar muito melhor e o conjunto dos colegas vão atuar muito melhor porque vão estar entendendo a lógica da discriminação, do preconceito, com pessoas que estão ao seu redor e não com a fala de alguém que está a quilômetros de distância. Então nós entendemos que o reconhecimento da homofobia institucional e do reconhecimento dos valores daqueles que lutam pela política LGBT dentro de todos os espaços deve ser reconhecida pelo Conselho. Hoje o que a gente observa é que muitas vezes quando vai chamar para discutir política LGBT dentro do Ministério Público, aparecem alguns promotores querendo discutir e logo aparece a homofobia de dizer mas você vai para lá, o povo vai te confundir como viado. A pessoa vai achar que você é sapatão, você vai queimar a sua imagem, você tem uma família. Isso é um tipo de homofobia horrorosa. Quer dizer, para nós, independe se a pessoa é hétero, se é homo, se é bi, é importante que ela é uma promotora, um promotor e está lutando para vencer uma barreira da sociedade brasileira que é a homofobia e a transfobia e as formas de homofobia. Criar no âmbito do Ministério Público, em seus vários ramos, em todos os estados, órgão interno para a promoção dos direitos da população LGBT, visando qualificar a atuação dos membros e servidores do MP. E aqui a gente já cita como exemplos o Pernambuco, que já tem uma comissão interna do direito homofetivo, onde a gente pode se reportar no estado do Pernambuco para conversar com o Ministério Público, porque já existem pessoas lá dentro sensibilizadas para cuidar disso. E a gente tem também pessoas como a doutora que está ali do Piauí, que é minha amiga, e que também cuida desse caso. E o Piauí, para a gente, pode falar que era o estado mais pobre do país, mas é o mais rico em política LGBT. Tudo o que foi pedido pelo movimento social, o Piauí conseguiu abarcar naquele estado tão pequeno e cheio de sofrimento. Incluí no programa de cursos das escolas superiores em CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, ao menos uma vez por ano, um seminário sobre a temática dos direitos da população LGBT. Nós sabemos que nós temos um caminhar longo, não vamos resolver a pauta do movimento LGBT em um segundo encontro. Isso é coisa para 200 encontros, para a gente resolver problemas de homofobia, de machismo, de racismo e de todas as pragas que estão na humanidade. Mas se a gente iniciar o começo de conversa para explicar o que é LGBT, qual é o sofrimento, qual é a pauta, talvez daqui a 200 anos os nossos tataranetos estejam vivendo numa sociedade em que essa pauta esteja superada. Mas nós achamos que é importante dar o primeiro passo e começar a discutir nas escolas esse tema. Reiterar a indicação de membros do Ministério Público para integrarem os comitês... Aqui eu não estou conseguindo abaixar o cursor. Ah, consegui. Reiterar a indicação de membros do Ministério Público para integrar os comitês de enfrentamento à homofobia nos estados onde estão instalados. A Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com o Conselho Federal de Psicologia e a UAB, resolveu criar nos estados comitês de enfrentamento à homofobia com a participação em rede das universidades, do CRAS, do Movimento Social, da Polícia, do Ministério Público, para fazer a leitura da homofobia no estado e ver quais os encaminhamentos para superar a homofobia local. Então nós achamos importante a participação do Ministério Público porque ele atrai uma gama enorme de outros entes do município e do estado para a participação nesses comitês. Disciplinar no âmbito do Ministério Público brasileiro, por resolução do CNMP, a utilização do nome social, especialmente para a identidade de gênero, as travestis, as mulheres e os homens transexuais com a devida adequação nos sistemas informatizados utilizados desde o serviço de recepção, procedimento e qualquer forma de produção do conhecimento. Aqui nós tivemos o caso da nossa companheira líder travesti, uma das maiores lideranças de travestis do mundo, que eu queria ficar de pé, a Keila, que eu pediria uma salva de palmas para ela, Keila Simpson, que o pai dela, assim como nossos pais, deram um nome para ela, como deram um nome para mim, mas que depois ela se descobriu em outro nome, que é o nome dela, social, que é Keila Simpson. O que ela pede? Elas pedem que seja modificado no seu registro civil, mas acha que isso é uma operação fácil? Ela, que é uma liderança mundial, está tentando isso há mais de três anos e o juiz vai e vem, volta para trás a papelada. Então nós entendemos, se nós não começarmos o nosso espaço a respeitar o nome social das pessoas, ou seja, num encontro como esse, colocar lá o nome da pessoa, embaixo o nome social para quem quiser se identificar, e quando a pessoa chegar, perguntar, meu nome está na lista de presença? Como é seu nome? Keila. Está assim, Keila, que na letra K, é uma coisa que a gente acha que é tão simples de fazer, mas que não se faz, e isso cria um constrangimento para a pessoa. Então no certificado dela, apareceu o nome dela de batismo, o nome de registro, mais na frente um tracinho Keila Simpsu, porque ela vai enfiar isso depois na cara do juízo transfóbico, para dizer assim, até o Ministério Público me respeita pelo meu nome social, por que o senhor não vai me respeitar? Não vai me dar o direito de usá-lo. Então a gente solicita que em toda a normativa do Ministério Público, se respeite o nome social das pessoas com identidade, mesmo que não tenha mudado ainda, conseguido mudar o registro do nascimento, ou os documentos que existem. Isso traz um problema muito grave, porque as trabalhadoras do sexo, as meninas que trabalham na rua, elas rasgam o documento masculino, ou o documento de vida delas. Muitas você procura, não tem identidade, não tem certidão no nascimento, não tem carteira de trabalho, e não quero, não quero saber desses documentos. E quando você vai discutir a fundo, é porque há um constrangimento com aquele nome masculino, numa vivência feminina que ela está tendo. Então isso tem um impacto muito forte na vida dessas pessoas, dessa comunidade. promover no âmbito do Ministério de Publicações, Defesa e Promoção do Estado Laico. Isso aqui para nós é a raiz do problema. Vira e mexe, se fundamentalizam na Bíblia, no Antigo Testamento, especialmente no Brasil, em outra parte do mundo, no islamismo, para dizer que não pode garantir direito, que promotor não pode trabalhar para LGBT, porque está lá na Bíblia, há 5 milhões de anos atrás, que o homem não deitará com o homem, que não sei o quê, e esse é o embasamento que eles colocam o dia inteiro para infernizar a vida de 22 milhões de brasileiros. Então é preciso que o Ministério Público diga claramente, nós garantimos o Estado Laico. Se você quer ter uma fé religiosa, ela é do cunho privado. Nós somos Ministério Público, e essas pessoas vivem. E para viver em sociedade, você precisa aprender a respeitar as outras pessoas, inclusive porque eles respeitam a sua religião, eles respeitam o seu culto. Então você precisa respeitar. E não pode ficar usando concessão pública como rádio e televisão para ficar pregando o ódio em cima dessa comunidade. Então é preciso que o Ministério Público entre duro em cima desse grupo de pessoas. E aqui vai o nosso respeito aos evangélicos, aos católicos, que respeitam os LGBTs. Ontem mesmo veio um aqui que é evangélico e disse que não concorda com o Feliciano, não concorda com a prática daqueles fundamentalistas. É preciso que essas pessoas abram a boca e digam que não concordam. Porque fica parecendo que é um bando de ateu contra um tanto de evangélico. É preciso que evangélicos se levantem e digam que não concordam com essa prática no Brasil. Esse aqui é um evangélico amigo nosso que não concorda com a prática do Feliciano e dos fundamentalistas. E que sejamos milhões no Brasil de evangélicos lutando contra os fundamentalistas religiosos. Regulamentar no âmbito do Ministério Público Brasileiro o sistema de segurança de tecnologia, já falamos, para retirar as palavras lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, homossexual e transgênero. Olha, eu trabalhei na STH como consultor para LGBT. Era só eu colocar a palavra gay lá que vinha um filtro e falava você não pode trabalhar com esse nome. Eu fui descobrir o que está por trás. Ah, pedofilia. É sexo aqui no local de trabalho. Eu falei assim, não, mas heterossexual também comete pedofilia. No entanto, eu bato a palavra heterossexual, aparece aqui na tela. Quando eu vou colocar gay, lésbica, eu falei, tem muito mais coisa aí. E as pessoas acham que é bobagem. Mas se eu chegar numa biblioteca pública e pedir para a moça lá bater a palavra gay, que eu preciso de uma literatura gay, ela vai bater e vai falar, ah, não estou encontrando nada. Não estou encontrando porque um homofóbico lá atrás mandou filtrar a palavra e essa palavra não entra dentro do computador, que é de uso público. Então, a gente pede que se retire essas palavras da censura de dentro dos equipamentos que estão nos órgãos públicos. Editar a resolução para que todos os membros do MP brasileiro recomendem às autoridades de segurança pública e da saúde a criação e adoção de protocolos de atendimento a travestis e gays vítimas de crimes sexuais, assegurando acesso à assistência à saúde, especialmente à prevenção da DST. Eu estou com um caso na cabeça aqui, até agora já completa quase 40 horas que um gay foi vítima de estupro em Goiânia. Ele foi para o Facebook denunciar, já recorreu toda a cidade de Goiânia, não há um Cristo naquela cidade que atenda a ele. E aí vai numa delegacia, você tem que ir no IML, chega no IML você tem que ir lá na delegacia, chega na delegacia a gente fala, você tem que tomar o remédio da AIDS. O menino tem tempo de suicidar. Então, se não tiver um protocolo para as pessoas serem encaminhadas a travestir o gay e outras pessoas que não estão no protocolo, porque o protocolo só diz sobre crianças, mulheres vítimas de violência, nós vamos ficar eternamente nessa violência dentro do Brasil. Sugerir ao CNMP que a indicação para entregar os grupos de trabalho e comissões do Conselho recaia sobre membros que têm atuação reconhecida na área de defesa do direito da população LGBT, os valores que nós achamos fundamentais na relação do MP e os movimentos sociais, a laicidade do Estado, a dignidade da pessoa humana, a equidade, integralidade dos direitos, transversalidade dos direitos, universalidade dos direitos, inclusão social e produtiva, igualdade na diversidade, respeito e garantia do direito à orientação sexual, identidade de gênero e justiça social. As oportunidades. 3.1. Ratificar o pedido de providência proposto pelo CNMP por intermédio do GT 6 da Comissão de Direitos Fundamentais relativo à regulamentação administrativa pelo CNJ da modificação do nome sexo de travestis e transexuais independente da cirurgia de transgenitalização, ato a ser realizado por ocresião da Semana da Visibilidade Trans, que ocorre o dia da visibilidade trans das travestis e transexuais é dia 29 de junho de 2015. Então nós achamos que é importante o Ministério Público nos ajudar a impactar junto ao CNJ para que ele providencie que os cartórios façam a retificação do nome das travestis. Ok, o tempo está esgotado, então vamos acabar de ler. Pedir a conclusão em pauta para julgamento da ADIN nº 4275-2009 que trata da modificação do nome sexo de transexuais independente da cirurgia de transgenitalização proposto pelo Procurador-Geral da República ante a representação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais, ABGLT, a ação a ser executada pela PGR juntamente com os movimentos sociais. Diante dos casos notórios de violência do fundo homofóbico, os representantes do MP deverão instaurar procedimento administrativo nos estados para documentar e monitorar a eficiência da investigação e perseguição penal dos casos, bem como notícias de violação dos direitos de LGBT. No âmbito desse PA, deverão se realizar audiências públicas para abordar a questão do enfrentamento às violações de direitos de LGBT por ocasião da Semana Nacional de Combate à Homofobia, o Dia Nacional de Combate à Homofobia, 17 de 5 de 2005. Produzir material multimídia, rádio, TV, internet, redes sociais em parceria com a EBC, destinada à promoção e defesa do Estado laico e dos direitos da população LGBT. Os membros que trabalharam nesse grupo, porque as pessoas poderão ter dúvida, eu, e aqui está como representação arte gay, meu e-mail e meu telefone, a Keila Simpson, a representante da Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, o Carlos Magno, representante da BGLT, o promotor Marco Aurélio, a promotora Miria Lago e o promotor Tiago, que não está presente aqui. Muito obrigado, desculpa pelo tempo.